Fala, galerinha da Itavana, aqui é a professora Adriana de Língua Portuguesa. Finalizando a nossa revisão, oração sem sujeito. Então, oração sem sujeito é apenas quando declaramos um fato sem atribuí-los a nenhum ser. Então, eu não vou atribuir isso a um sujeito. Por isso, oração sem sujeito. Tem as regras básicas, que são os verbos impessoais, lembra? Que tem lá na postila de vocês e também tem nas aulas anteriores. Aqui a profe vai só fazer aquela revisão para, vamos dizer assim, refrescar a memória. Então, chove. Chove. Olha para o céu, chove. Beleza, mas não tem o sujeito. Então, oração sem sujeito. Faz muito tempo que não viaja. Iniciei, eu estou declarando algo, eu estou dizendo que faz muito tempo que não viaja. Então, sem sujeito também. Havia quadros nas paredes. Havia quadros na paredes. Havia. Então, já iniciei ali com havia, eu não tenho como perguntar. Então, sem sujeito. Faz dois anos que moro aqui. Faz dois anos que eu estou declarando algo sobre o tempo ali. Há muitas cobras venenosas na região. Há muitas cobras. Então, eu também estou declarando. Então, não adianta você falar, profe, mas é região. Gente, como assim região é? O que que há? Cobras, né? Não tem como você fazer a pergunta. Então, eu só estou declarando algo. Há muitas cobras. Então, dica para a galerinha que ainda está confundindo. Iniciou a oração com chove. Só ficou verbo o quê? Verbo fenômeno da natureza. Então, ele não tem, não determina sujeito. Faz muito tempo. Olha para a oração lá. Faz muito tempo. É demarcação do quê? Oração sem sujeito. Havia. Também, do verbo haver. Então, demarcação de oração sem sujeito. Faz dois anos. Então, também estou dizendo demarcação. Então, dentro das regrinhas também da oração sem sujeito. Aqui, para vocês relembrarem. Mente sempre disso. Não tem como eu atribuir nada a um ser. Eu só estou declarando. Por isso, declarando. Por isso, é uma oração sem sujeito. Beleza, gente? Até a próxima. Tchau. Tchau.